1 2 3 1 2 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, vamos. Marciana. Bien. Ok. E agora mais uma, 1, 2, 3 e 1 e show. 1, 2, 3 e... Ok, marchana. Um abraço! Ok, e se eleva o ano. Vamos! Vamos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tras, duas, três, cinco e quatro. Tras, duas, três, cinco. Auxa. Pachada. Tras, duas, rechete. Deixou. Tudo bem. Então, vamos? Vamos, seguimos, deixou, deixou. Pachada e um, dois, três e um, dois, três e quatro. O que é isso?